Eu vou oferecer para todas as crianças que não gostam do seu nome Eu tive a oportunidade de escrever o nome Vocês vão ouvir desta nossa Um dia em que eu nasci Eu era um bebê, um cantinho A manhã fez o que começa Eu entrego meu filho a Jesus Só aos sete anos Eu cortarei o seu cabelo E me batizarei E darei o nome santo Ali veio a profusão Aos sete anos Eu já sabia que era bom E me batizarei 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 Não vou chamar o De Francisco de Torino O 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 Kyoto Por exemplo eu não tive nada muito mais mais perigoso Não vou chamar o De Francisco deAMni Servais Você é Bastiana Não digo não 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 Sab Teachingão Não digo não Não 될á Então vou chamar De Manuel Ou de Joaquim banheu Nãoiggle Nem gostava Não Deixa não Não É Não, não, não. Não, não, não. Aplausos